O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atenção! Vá um pézinho? Não está filmando? Não está filmando? Não, não está filmando! Vai! Vai, gente! Um pezinho, um pezinho, vai! Come on, bounce, come on, bounce! Shout out to New Wild, take a break. Run, G, boom! It's crazy! For a place! Miss C! Great street! Great street! Woo! Yeah! 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 Uh!! Oh, Brazil! She loves it! Uh!!! Uh atrás! Yeahátic! Se inscreva no canal.